Música Olá, boa tarde, São Paulo, chegando ao fim da tarde, da primeira tarde, do primeiro dia de outono, né? Primeira tarde de outono, teve temporal por aqui, teve arco-íris duplo, estamos no outono, pois é, começou às 13 horas e 57 minutos pelo horário de Brasília. E esses primeiros dias de outono vão reservar algumas grandes mudanças no tempo, que eu acho que vão ser, assim, muito comemoradas. Vem vindo aí uma frente fria especial, e ela vai levar chuva para o Rio de Janeiro, o calor que fez hoje no Rio, acho que nem Carioca está aguentando mais, sabe? Estou afim, pelo amor de Deus, me dá uma frente fria, eu estou afim de sentir um pouquinho de frio, né? Carioca não aguenta mais, chuvarada no Paraná, ainda tem muitas nuvens carregadas, ainda crescendo nesse fim de tarde, na noite de hoje também, em muitas áreas do Brasil. Então, muita pancadaria ainda, muito CB rolando por aí. Agora, será que as nuvens vão deixar a gente ver o céu hoje, ver a Lua, ver Saturno? Pois é, um evento raro acontecendo na noite, na primeira noite do outono. A Lua oculta Saturno, mas, por causa da nebulosidade, não vai dar para ver isso em todos os lugares. Bom, a primeira coisa, feliz outono para você. O Brasil, o Hemisfério Sul, entrou oficialmente no outono, nesta quinta-feira, 20 de março, às 13 horas e 57 minutos, pelo horário de Brasília. 20 de março, olha, é um dia muito especial, está sendo um dia muito especial. Olha só, nós começamos o outono e aí, hoje é o dia internacional da felicidade. Você sabia disso? Pois é, essa data, ela foi instaurada, foi criada pela ONU, Organização das Nações Unidas, mas baseada num índice de felicidade que existe no Butão. Pois é, lá no Butão existe um índice da felicidade. Então, a ideia é você medir, por exemplo, a prosperidade de um país, não só pelo seu PIB, pelo seu índice de mortalidade ou de cuidados com a mortalidade infantil, mas também pelo seu índice de felicidade. Então, dia 20 de março é o dia internacional da felicidade. E aí, apareceu aqui em São Paulo, depois de um pancadão de chuva, um arco-íris duplo. Olha só, a gente consegue ver ele lá no fundo. Você viu o arco-íris duplo aqui em São Paulo? Fotografou? Manda pra gente, vamos compartilhar um belo arco-íris duplo na cidade de São Paulo. Tudo isso no dia 20 de março. E aí, tem também esse evento raro que acontece hoje, né? A Lua vai ocultar a Saturno. Isso vai acontecer lá pelas 10 horas da noite, mais ou menos. Um evento visível em quase todo o Brasil. De Santa Catarina até o Amapá, e pegando aí o Pará. Só não vai pegar um pedacinho do norte e o Rio Grande do Sul. Tem o destaque especial disso no site da Climatempo, com uma entrevista que eu fiz com o professor Marcos Calil, que explica exatamente tudo o que vai acontecer nesse evento raro. Olha, é raro mesmo, viu? São poucos planetas que podem ser vistos assim a olho nu, né? E numa situação tão especial. E aí é o seguinte, olha, Saturno vai entrar, ele começa a entrar por trás da Lua na parte iluminada. Aí ele vai rodando, vai girando, vai lá e depois vai sair na parte escura da Lua, né? Aqui, só para vocês terem uma ideia, tirando Porto Alegre, Porto Alegre não vai ver esse evento, tá? Mas assim, o evento vai durar de meia hora a uma hora, dependendo aí da latitude, mas dá mais de meia hora para você ficar observando o céu lá pelas 10 horas da noite, tá? Então, mira na Lua, Saturno. Saturno está bem brilhante, é meio alaranjado, assim, vai dar para você ver, tem essa cor aí, tá? Então, Brasília, um ótimo, que talvez tenha o maior número de, o maior tempo de observação do fenômeno, tá? Depois Recife, Rio de Janeiro, São Paulo. Muito provavelmente a gente não vai conseguir ver nem em Florianópolis e nem em São Paulo, tá? Devido ao excesso de nebulosidade. Mas a gente vai acompanhando isso. Mas então, fica ligado no clima do céu, né? Nessa noite, na primeira noite de outono, porque tem raridade. Esse é um evento muito raro que está acontecendo e visível no Brasil, não é em todo lugar. Então, mira no céu. Atenção, seu Hélio Vital. Olha aí, o Hélio é um fotógrafo todo especial, ele curte muito. Ele já envia, assim, várias imagens aqui para Climatempo. Tem imagens de Lua que o Hélio faz. É um internauta, tá? Ele mora no Rio de Janeiro, mas participa muito do site da Climatempo, né? Então, Hélio, se você estiver me ouvindo agora, aí eu vou te pedir um favor especial, né? Fotografa a Lua Saturno, né? Fotografa essa mágica que a gente vai ver no céu e manda para a gente, tá? Eu vou ficar muito feliz se eu enxergar aí depois uma imagem dessa aqui na Climatempo, né? E o Hélio gosta muito de fazer essas fotografias. Tem imagens belíssimas da Lua que eu fico olhando assim, ai, puxa vida, que coisa mais bonita, né? Aí eu pego para mim, já peguei muitas Luas do Hélio emprestadas, assim, né? E aí, outra coisa especial nessa quinta-feira, 20 de março, primeira tarde do outono, com 39 graus no Rio de Janeiro, sabe? A galera do Rio está até a tampa de 39 graus. Chega, Jô, me dá um pouco de ar polar. Eu não aguento mais, né? Acho que, assim, é realmente um destaque o Rio de Janeiro, porque, olha, nós terminamos aí o verão, o Rio de Janeiro teve, contado, hein? Uns 30 dias de chuva, tá? De você pegar desde o dia 1º de dezembro até hoje, deu 30 dias, mais ou menos, de chuva. Eu fiz as contas contando todos os dias que o Instituto Nacional de Meteorologia registrou alguma chuva. Eu não estou falando de chuva forte ou nada, alguma chuva. Só deu 30, 30 dias. O resto todo, o Rio de Janeiro seco, seco, seco. Isso não é verão no Rio. Uma coisa completamente atípica, tá? Então, tchau, verão! Que vamos curtir, então, o outono. A gente vai falar muito aí desse primeiro fim de semana de outono, porque tem essa frente fria. Ela já está em destaque no site da Climatempo também, hein? Olha, o caminho da frente fria é dessa vez com a frente fria que vai chegar no Rio de Janeiro. E vai mudar a cara. Aliás, tem um fim de semana de outono aí, o primeiro fim de semana de outono com uma super mudança, né? Porque essa frente fria vai dar uma reviravolta em São Paulo, no Rio, BH, sul de Minas, na Zona da Mata, né? E vai, inclusive, trazer um friozinho lá para o pessoal do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Então, olha, temos aí, assim, um comecinho de outono todo especial com eventos muito especiais. Olha, estou falando sério. Pouco antes de eu entrar no estúdio, eu me toquei, assim, gente, que quinta-feira especial. Falando sério, assim, que quinta-feira especial. Muito especial, né? Muito especial. Porque aconteceu tudo isso nessa quinta-feira. É muito legal, né? Vamos lá. Comentário. No YouTube, Paula Venancio. Primeiro dia do outono, está muito quente aqui, tu. Eu sei que está, querida, mas deve estar dando uma chuva. Daqui a pouco vai dar uma chuvinha. Aliás, pessoal de Bauru, que chuvão, hein? Mó pancadão de chuva lá. Facebook, Matheus Rocha. Olá, Jo. Tivemos uma tarde muito agradável em Nova Friburgo. Será que vamos ter frio neste outono? Calma, meu anjo. Vai dar uma esfriadinha, assim, né? Agora, pessoal, é o seguinte. Vai dar uma queda de temperatura aí no Rio? A gente vai falando no estado do Rio, de forma geral, nesse fim de semana, mas não é duradoura, tá? Então, assim, é porque vai passar uma frente fria, tem chuva e tal, baralá. Então, dá uma queda. Agora, não é essa frente fria que vai trazer, assim, não é essa frente fria que vai mudar daqui para frente o padrão e aí vai ficar fazendo friozinho, sabe? Na Serra do Rio, por exemplo. Não, tá? É só uma frente fria. A atmosfera, ela está completamente quente, ela está fervendo ainda. A gente acabou... Aliás, ainda estamos no verão. Ainda estamos. Dá para botar umas aspas aí, mas, assim, tecnicamente ainda estamos. Tem um calor, uma enorme quantidade de energia ainda, de calor armazenado na atmosfera. É o aquecimento de dezembro, de janeiro, de fevereiro, de março. Está tudo armazenado ainda na atmosfera. Então, tem muito calor guardado. A atmosfera não esfria de um dia para o outro. Não é porque chegou lá no calendário, virou a folhinha 20 de março, oba, é o outono. Não, não é assim que funciona. O passo meteorológico é diferente do passo astronômico. O passo astronômico, você faz a conta e calcula para daqui a 50 anos, se você quiser. Que dia e hora que vai começar o outono, daqui a 50 anos. Você bota o computador para fazer a conta, ele te solta daqui a pouquinho ali na tripa, pela impressora. Agora, o tempo meteorológico, não. Então, eu não consigo fazer isso. Certo? Então, assim, o fato de ter começado o outono, não significa que a atmosfera ganhou já as suas características do outono. Então, existe um descompasso, bem grande, aliás. Facebook, Felipe Azevedo. Cabo frio, está muito quente. Ele está falando lá do Rio de Janeiro. Gostaria de ver o fenômeno da lua que encontrará, encobrirá Saturno. Como ficará o tempo hoje e amanhã? Existe chance de chuva forte? Via Facebook, o Vitor Augusto. Oi, Jô. Cadê a chuva em São Vicente, no litoral paulista? Uai, peraí, meu. Daqui a pouco vai chegar. Vinícius Souza. Boa tarde, Jô. Oi, Vinícius. O Vinícius fala com a gente via YouTube. Araucária, na região metropolitana de Curitiba. Pode esperar mais chuva? Hoje, a Lívia Fernanda me deixou contente, pois vai cair um pouco a temperatura. Exatamente. A Lívia deve ter comentado sobre a queda de temperatura que estamos prevendo aí para muitas áreas da região sul do Brasil. Então, vai ficar fresquinho, né? Então, vamos lá. Vamos, então, dando uma falada. Agora, é o seguinte. Vamos começar mostrando aqui radares meteorológicos. Então, vamos lá. Olha só, hein? Olha que coisa diferente. Vamos começar justamente pelo Rio de Janeiro, que a gente não vê essas manchinhas vermelhas aqui, rolando em cima do Rio. Tem muito tempo já. Já tem vários dias que a gente não olha essas nuvenzinhas aqui. Olha só, né? Fortes pancadas de chuvas caindo já na região de Paraty e essa área de chuva avança em direção à região de Angra dos Reis. E já está começando a entrar aí, olha só, na parte mais ao sul aqui, na parte, quer dizer, mais ao oeste, né? Da cidade do Rio de Janeiro, do Grande Rio, já tem nuvens carregadas chegando por lá, tá? E agora a gente já começa a ver também, olha só, eu já tenho aqui também áreas de nuvens, né? Carregadas, crescendo sobre a região da Zona da Mata Mineira, em Pancadão, perto da região de Barbacena. E aqui também, olha só, nessa parte da Serra do Mar, toda a região de Cunha, aqui em São Paulo. E olha, quem é que estava perguntando da chuva de onde? Ah, de São Vicente? Pois é, olha, tem uma chuva aqui em São Paulo que deve estar caindo, daqui a pouco deve estar chegando por aí, mas tem chuva aqui, ó, já pelo litoral norte do estado de São Paulo, né? E a chuva lá de Itajubá, olha só. Agora, o pessoal de Cabo Frio, pode ter uma chuvinha hoje? Até pode, tá? Mas a chuva de Cabo Frio mesmo vem depois. Então, depois a gente vai ver aí como é que fica realmente essa situação dessa visibilidade, desse evento raro, né? Porque realmente depende da nebulosidade. Vai ser difícil ter lugares assim, mas a maior parte da maior possibilidade, digamos, dessa visualização vai ficar quase toda na região sudeste do Brasil, tá? Um pouco no nordeste também. Mas a gente vai acompanhar, porque então já temos aí áreas de chuva também no Rio de Janeiro, né? E agora vamos olhar aqui o outro radar meteorológico, que é o radar meteorológico de São Roque, que é operado pela Aeronáutica. E aí é o seguinte, a gente consegue ver aqui essas áreas de chuva pelo litoral norte de São Paulo também, saindo aqui, ó, da região da cidade de São Paulo e indo em direção justamente à Baixada Santista. Tem muitos núcleos de chuva aqui de forte intensidade crescendo pelo interior do estado de São Paulo ainda, olha, e tem tudo aqui para essa região de Campinas, para a região de Sorocaba. Tem muita água para cair hoje à noite ainda, viu? Ó, por isso é que eu, no Jornal do Meio Dia e Meia, eu estava comentando sobre essa história, eu estava fazendo a previsão, né, para a nebulosidade de hoje à noite, e aí fiz um X em São Paulo e é mais ou menos por aí, tá? Vai ser muito difícil aqui em São Paulo a gente conseguir observar o fenômeno em função do excesso de nuvens, tá? Então, assim, aqui em São Paulo realmente muito difícil. Núcleos de chuva forte aparecendo na região também do sul de Minas. Vamos continuar observando aqui. Aqui, pera um pouquinho. Agora eu vou pegar aqui essa imagem, vou renovar de novo aqui. São imagens dos radares meteorológicos de Bauru e também de Presidente Prudente, que são operados pelo Ipermete e Unesp. E agora, olha só, chuvas de forte intensidade na região de Getulina, Promissão, tá? A Alto Alegre, essa região aqui com muita chuva, tá? E vários núcleos de chuva forte aqui, região de Ushua, Urupês, nessa parte aqui do Noroeste toda, olha só, entre Rubiácia, Valparaíso, Andradina, né, essa divisa aqui toda, região de Três Lagoas com chuva de forte intensidade, Brasilândia também, né, Selvíria, e vários núcleos aqui, olha, essa área de chuva aqui vem de Angatuba, olha, Angatuba, Aimbí, Conchas, isso aqui tá indo em direção, tá? Já pegou Itapetininga e vai em direção a essa região aqui, ó, de Porto Feliz, Araçoiaba, é, a região de Sorocaba, chuvas aí de forte intensidade nesse final de tarde. e depois essa instabilidade vem pra São Paulo, então, olha só, a gente tá olhando aqui, eu vou ampliar, vou tá bem grandão aqui pra vocês verem uma coisa aqui, ó, ó, vocês conseguem ver, acho que esse desenho aqui, né, tem essa cabecinha de cachorro, é como a gente, e é bem interessante porque realmente parece uma cabecinha de cachorro, né, e é a cidade de São Paulo. Então, quando a gente, por exemplo, tá analisando, tá vendo as imagens, né, daqui particularmente de Bauru, com as áreas de chuva, assim, olha, a chuva tá entrando na orelha direita do cachorro, tá entrando na orelha esquerda, e essa chuva aqui, ela tá começando a atingir a orelha esquerda do cachorro, tá, isso aqui é a região ali de, aqui é a região de Carapicuíba e tal, né, então tá entrando aqui, região de Osasco, Barueri, tá, então tá entrando aqui uma chuva, olha, na região de Itapevi já tá chovendo forte, ela vem pra região de Barueri, pessoal de Barueri, já deve tá sentindo aí, essa chuva chegando, e depois ela vem pra cá, e vai pegar, de cara, vai entrando pela zona oeste da cidade, São Paulo, sabe, então vai pegar ali o Tantã, né, Vila Prudente, todo esse pedaço aqui, tá, e aí, essas outras áreas de chuva, ainda vão, ah, descer aí, vem em direção a São Paulo, um pedaço pelo menos, dessas áreas de instabilidade, tá, então precisa ficar atento assim, porque, a chuva não acabou, então você vai sair de noite hoje, aqui em São Paulo, fica esperto, hein, gente, porque, ainda tem chuva pra cair, e nós ainda poderemos ter chuvas de forte intensidade, ainda na noite de hoje, em cima de São Paulo, tá, não é, não é fácil não, tá, onde mais? Agora é o seguinte, é com imenso prazer agora, que eu volto a abrir, finalmente, o radar meteorológico, do Sumaré, operado pelo sistema Alerta Rio, Prefeitura do Rio de Janeiro, finalmente, o radar do Sumaré, tá de novo, né, registrando aí, um pouco, um pouco de chuva, né, indicando exatamente, essas mudanças no tempo, o que que tá acontecendo aqui? Essas mudanças no tempo, que estão acontecendo no Rio de Janeiro, pera um pouquinho, cadê a minha, minha tela do radar aqui? Vamos lá, peraí, deixa eu tirar aqui, olha, deixa eu, eu deixar o Rio, é, atualizando aqui, tá, que a gente vai ver um pouquinho aqui, de câmeras de São Paulo, olha, vocês estão vendo imagens da cidade de São Paulo, tá, aqui a gente tá vendo a região do Ibirapuera, monumento às bandeiras, tá tudo molhado ainda, tá, por enquanto assim, como não tá chovendo, praticamente, nesse momento na cidade, então, tá tranquilo, pegou um pancadão de chuva, então, tem muita pista molhada e tal, mas tá, é um pouco tranquilo, pessoal de moto, pessoal de bike, olha aí, ó, fica esperto aí, hein, porque todo esse caminho aqui, Paraíso, Vila Mariana, Ibirapuera, parte central toda da cidade, uma parte de Santo Amaro, né, toda, toda essa área mais central da cidade aqui, teve chuva agora há pouquinho, né, então, tá tudo molhado, tá cheio de pocinho de água, certo, então, cuidado aí a hora que estiver, é, transitando o pessoal de moto, né, cuidado pra não jogar essa água, pra galera que fica esperando o ônibus, hein, o pessoal de moto, né, pensa nisso, você pensa nisso quando você anda de moto por aí, você pensa nisso quando você anda de bicicleta por aí, de carro, nem pensar, né, mas então, que tal a gente começar a pensar também, né, nesse tipo de coisa, que essas poças de água, a gente passa e molha o pessoal que tá esperando o ônibus, né, então, pensa nisso, porque fica bastante complicado aí pra galera que tá na rua, né, olha só, agora, quem mais que a gente tem aqui, olha só, olha o Rio de Janeiro, olha o fim de tarde, fim de tarde de outono, né, de outono entre aspas, né, no Rio de Janeiro, fim de tarde de 39 graus, mas vem vindo aí uma frente fria no Rio de Janeiro, Alexandre Domingues, aqui, boa tarde, Jô, tem que chover a noite aqui em Bauru, para aliviar um pouco o trauma do calor que fez no verão, escuta, mas tava chovendo até agora há pouco, Alexandre, maior pancadão de chuva, cara, chovendo forte em Bauru, a não ser que não tenha caído na sua cabeça, mas, sabe, tava chovendo forte em Bauru, e o Daniel, olha só, que a chuva fez ontem em Niquelândia, norte de Goiás, o que que aconteceu ali, que que foi, que ele, cadê, ele tá, o que que aconteceu em Niquelândia, nossa, mãe, pegou pesado, hein, olha só, derrubou legal a árvore, né, eu não sei, quanto deu de rajada aí, não sei, mas é uma árvore grandinha, hein, grandinha mesmo, então, olha só, isso aí aconteceu ontem, nós tivemos ainda, ontem, vários núcleos de chuva, até de forte intensidade, vários locais de Goiás, essa imagem está sendo enviada pra gente, pelo Daniel Alves, de uma chuva que deu muito forte ontem, à noite, né, olha, vamos dar uma olhada agora aqui, no que que vai rolar, tá, especificamente para esses próximos dias, chamando atenção aí, dessa chuvarada toda, que deu em cima do, do, do Paraná, esses dados aqui, gente, é uma computação da chuva, entre, a, mais ou menos, meio dia de ontem, meio dia de hoje, tá, e outras cidades aqui no Paraná, tiveram mais de 100 milímetros de chuva, é uma coisa assim, muita água, não foi pouca não, e ainda está chovendo, ainda não parou essa chuva, tá, essa parte toda norte aqui do Paraná, aqui, ó, está com muita chuva, e ainda vai continuar, muita água caiu por aqui, mas eu acho que a maioria das pessoas aí do, é, problemática, né, porque veio uma chuva realmente volumosa, mas eu acho que muita gente do oeste do Paraná, deve ter ficado feliz com essa chuva, né, que deu uma olhada boa na terra aí, né, pessoal da safrinha, de milho aí, gostando bastante, dessa chuva, né, mas agora, essa chuva está indo embora, e nós vamos ver que vai entrar, também, um pouco de ar polar, e vai dar uma grande mudança, olha, de cara agora, vamos dar uma olhadinha, para ver o que que vai acontecer, onde estão os sistemas de tempo, os sistemas sinóticos, né, os sistemas meteorológicos, e para onde é que eles vão, o que que vai acontecer, então, o que que acontece, olha só, aqui eu tenho uma frente fria, ela está completamente em alto mar, eu ainda tenho essas áreas de instabilidade, que estão sobre parte do sul do Brasil, e a tendência é de que essas áreas de instabilidade, continuem avançando em direção a São Paulo, enquanto eu tenho nesta sexta-feira, uma nova frente fria, que vai avançar muito rapidamente pelo sul do Brasil, se junta com esse sistema, e vem tudo para São Paulo, depois para o Rio de Janeiro, tá, então, vamos lá, de novo a historinha, já existe uma frente fria que está aqui, ela está meio bloqueada, ela não consegue avançar muito, passar aí do litoral de Santa Catarina, tá, o que eu tenho aqui, é instabilidade, são áreas de instabilidade, né, geradas pela, pela proximidade com essa frente fria, mas, basicamente, né, eu tenho um cavado aqui, que está ajudando a formar calor e umidade, tá, então, tem bastante calor nessa história aqui, aí ela parou aqui, então, qual é a historinha? Nesta sexta-feira, vem uma frente fria rapidinha, ela vai passar pelo Uruguai de manhã, passa pelo Rio Grande do Sul de manhã, de tarde, opa, ela já deve estar chegando aqui em Santa Catarina, aí depois ela continua a viagem, e vai impulsionada, e aí de noite, essa frente fria já estará chegando aí, já está em São Paulo, né, São Paulo e já, assim, correndo para o Rio, então, eu vou ter aqui, já nessa sexta-feira, uma situação completamente diferente, uma frente fria que vai ser reforçada, chega a São Paulo, vai para o Rio, vai parar no Espírito Santo no fim de semana, então, com isso, nós vamos ter aí uma grande mudança no tempo, na região sudeste do Brasil em particular, tá, essa, toda essa estrutura aqui, olha, está vendo assim, aqui eu tenho vários núcleos, várias áreas de instabilidade, de forte intensidade, olha só, inclusive, são vários núcleos aqui, nessa região aqui de Coaride, está chovendo muito hoje aí, tá, olha só, de novo aqui na região de Palmas, também com muitas áreas de instabilidade, Mato Grosso do Sul, teve chuva forte também, essa massa úmida e quente, vai continuar predominando sobre o Brasil, nessa sexta-feira, tá, então, não vai faltar umidade, nem calor, para formar essas áreas de chuva, na maior parte do país, né, formar muitos comunonimbos, na maior parte do Brasil, então, a nossa primeira sexta-feira do outono, vai ser marcada aí, por períodos com sol, mas muita nebulosidade, e várias pancadas de chuva, né, especialmente à tarde, à noite, mas já sujeito à chuva de manhã, né, muitas pancadas de chuva em quase todo o Brasil, na verdade, a atmosfera sobre o Brasil, ainda está com características, do verão normal, eu tenho muita disponibilidade de calor e de umidade, e eu vou ter muitas pancadas de chuva nessa sexta-feira, é uma sexta-feira, na verdade, de alerta, porque, veja, nós vamos ter o risco aí, de termos fortes pancadas de chuva, tá, em toda essa área aqui, olha, do Rio de Janeiro, tá, até aqui, essa parte, mais central, do, do, do Paraná, o centro do Paraná, e a região de Curitiba, toda essa área aqui, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Sul de Minas, Triângulo, Grande BH, o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, todas essas áreas estarão sujeitas a chuvas de forte intensidade, diminui um pouco a estabilidade no sul de Mato Grosso do Sul, mas não acaba, eu ainda posso ter muitas áreas de chuva de forte intensidade, sobre a região de Campo Grande, e muitas áreas de Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso também dessa história, mas eu acho que o principal, que a gente tem que chamar muita atenção, para uma sexta-feira, onde a chuva pode causar problemas, Rio de Janeiro, Sul de Minas, São Paulo, Triângulo Mineiro, e nas áreas mais ao norte do Paraná, e até mesmo na região de Curitiba, por exemplo, região do Triângulo, Sul de Minas, Rio, BH, a chuva acontece mais à tarde e noite, não tanto de manhã, mas mais à tarde e à noite, agora, na maioria das áreas do estado de São Paulo, nós já teremos chuva na madrugada, e até de manhã, então, se prepara para uma sexta-feira mais complicada, uma sexta-feira com risco de chuva forte, na Grande São Paulo, sexta-feira, Grande São Paulo, chuva, trovoada, sinal de trânsito, que fica bagunçado de novo, pista molhada, batidinha, sinal que não funciona, e chove, risco de alagamento, tudo junto, na sexta-feira, certo? Então, assim, já, né, dorme, respira fundo de manhã cedo, opa, vamos encarar a sexta-feira, porque ela vai ser pesada na terra e no ar, certo? E o pessoal do Rio de Janeiro também tem que ficar muito atento, muito atento porque existe aí um ar extremamente aquecido no Rio, uma atmosfera muito aquecida, nos últimos quatro dias a temperatura no Rio de Janeiro ficou em torno dos 39 graus, tem feito, está muito quente no Rio, e aí, é assim, a chegada dessa frente fria, vai aí forçar um choque térmico bastante acentuado, tá? Então, tem risco, sim, de nós termos temporais no Rio de Janeiro, na tarde e noite desta sexta-feira, assim como tem áreas também aí do sul de Minas, da zona da Mata, Triângulo, da Grande Belo Horizonte, né? E essa frente fria, então, é aqui que eu acho que vale também a pena a gente chamar a atenção, que é o seguinte, essa frente fria, que vai chegar aqui no Rio de Janeiro, né, ela vai ficar perto do Rio de Janeiro durante todo o fim de semana. Então, a mudança no tempo é muito grande, porque o Rio vai sair aí do céu azul, do calorão de 39, tá? Para um fim de semana sem o sol, com o predomínio de céu nublado, com a chuva que pode ser forte. Aí você junta, falta de sol, chuva, e o ventinho de sul, ventinho de polar entrando no Rio, né? Então, dá uma bela de uma queda de temperatura. E olha só, vai ficar com menos de 30, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na temperatura primeiro do Rio de Janeiro, tá? Que a gente vai dar uma olhadinha, pera um pouquinho, deixa eu pegar aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui primeiro nessa temperatura, nessa estimativa de temperatura para a cidade do Rio de Janeiro, tá? Aqui, para esse fim de semana. Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu desligar um pouquinho aqui para ver se ele funciona com mais presteza. Não, tá difícil. Não tô gostando. Bom, vamos lá. Vou dentro do site aqui, mas não tá funcionando legal, eu não vou ficar fazendo isso aqui, olha. Tá? Então, o negócio aqui é o seguinte, o Rio de Janeiro vai ter temperaturas um pouco abaixo dos 30 graus, né? E para o Rio de Janeiro, para os padrões normais na cidade do Rio, vai ser uma coisa, assim, bastante confortável, gostosa. E aí, você tem uma queda de temperatura em todo o estado do Rio, tá? De forma geral, tá? Então, no fim de semana, quem estava perguntando lá de Cabo Frio? Quem estava perguntando? O Felipe, tá? Então, Felipe, em relação ao fenômeno hoje, eu acho que você consegue ver, aí, tá? De Cabo Frio, você vai conseguir ver. Agora, a partir de amanhã e no fim de semana, Felipe, prepare-se para uma mudança no tempo, porque também aí na região de Cabo Frio, faz dias, né? Só tem sol, 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 né? E faltando nuvem. Então, agora, Felipe, vamos inverter a coisa, tá? O sol vai ficar escondido aí por alguns dias e vem as nuvens e vem a chuva. Cuidado, que também tem risco de chuva forte, mas ainda vai dar para você apreciar o fenômeno. Você também, Felipe, se você fotografar, manda para a gente. Vamos compartilhar esse evento bastante raro que acontece. não sabe do que eu estou falando? Olha só, tem destaque na página da Clima Tempo, tá? Coisa rara no céu, é o clima no céu, tá? A Lua, né? Vai ocultar Saturno. Na verdade, Saturno vai entrar, vai passar por trás da Lua, né? Ele entra na parte iluminada, passa por trás, tá? E vai sair lá do outro lado, na parte escura da Lua. Esse é um evento bastante raro, astronomicamente raro, e que será visível, né? Também, só praticamente no Brasil. Poucos, poucos, assim, não é o planeta todo que vai poder observar isso. Então, por isso que eu estou falando, chama atenção, né? Fica de olho no céu. Que horas? Mais ou menos umas 10 horas da noite. Pessoal do Rio Grande do Sul não vai ver, não. Tá? A Amazonas, também não. mas na maior parte do Brasil. Vai lá, no site da Climatempo, você vai encontrar um mapinha, tá? Explicações direitinho lá do professor Marcos Calil, como é que acontece esse evento, como é que você pode olhar, que horas direitinho, tá? E tem lá um mapinha, inclusive, que você vai ver, né? A parte mais favorável, inclusive, a visualização desse fenômeno, tá? Aqui, o pessoal que está chegando aqui, que está querendo a chuva da... Como é que é o nome? A chuva de São Vicente. Então, é o seguinte, a sua chuva de São Vicente, não só está chegando hoje, já, daqui a pouco, por aí, porque ainda tem chuva de noite, mas depois você tem a chuva de sexta, tem a chuva de sábado, tem a chuva de domingo, qual que você quer, né? Vai fechar tudo. Nós vamos ter uma grande mudança no tempo, também, aqui em São Paulo. Olha, pessoal de São Paulo, prepare-se também, tá? Você estava pensando naquele fim de semana, de sol e tal, né? Roupinha leve, vou fazer uma festa ao ar livre, né? Olha, cuidado, mude os planos, fique atento aí à previsão, né? Porque São Paulo vai nublar, São Paulo vai dar uma esfriada. É muito? Não, mas vai dar uma esfriada também. A gente vai ver um pouco dessa história aqui, dessa queda de temperatura também em São Paulo. Dá uma olhadinha nisso aqui. Olha, o baque é grande. A temperatura hoje na cidade de São Paulo chegou aí de novo na marca mais ou menos os 31 graus. E nós já vamos ter uma queda nesta sexta-feira aqui, em função desse grande aumento de nuvens e de chuva e da entrada desse ar polar. Então, já tem uma queda, já fica menor que 30. Agora, olha o fim de semana fresquinho aqui, fim de semana e segunda-feira. Então, o primeiro fim de semana do outono na cidade de São Paulo vai ser até com o jeitinho da estação, né? Um cheirinho de outono para nós. Não vai durar muito tempo, porque a temperatura vai subir rapidamente já na próxima semana, tá? Mas esse fim de semana vai ser com esse jeitinho. Então, nós vamos poder apreciar aí aquele céu cheio de nuvens, sabe? Umas névoas, uma chuvinha fina, né? Tem um ar diferente, o cheiro do ar fica diferente, né? Com a chuva e assim. Toda a luz muda, né? Sem esse sol todo que a gente está tendo, né? Ah, eu só gosto de sol. Não, não é verdade. Nem, eu não acredito que você só goste de sol. A gente acha que a gente não gosta só de sol e nem gosta só das nuvens. Mas então a gente tem oportunidade de fazer, faz tanto tempo que a gente não tem um dia assim, né? Então vamos ver. Porque é outra temperatura, outra roupa, outro tipo de comida, né? Outro cheiro no ar, muda tudo. Por quê? Porque muda o tempo. E também vai dar uma mudada no seu jeito de viver em São Paulo. Mas será que eu vou poder passear em São Paulo? Claro que vai poder passear, né? Mas você vai ter que contar que não vai ter aquele sol todo. A temperatura vai ficar amena. E olha, não sei não, mas se bobear vai rolar mesmo até um cobertorzinho aqui em São Paulo, né? Assim como vai também. Temos aí essa grande mudança no tempo, que está acontecendo lá na região de Curitiba. Eu vou pegar aqui a temperatura de Curitiba para a gente ver, tá? Porque também vai fazer toda a diferença, tá? Vamos pegar aqui, ó, quer ver? Olha só. Ah, eu acho muito legal. Olha, eu fico falando essas coisas aqui, né? De mudança no tempo e tal. Não, só gosto de sol, só gosto de sol. Eu não acredito nessas coisas, não. Eu acho que todo mundo gosta um pouquinho de tudo, sabe? Quer saber de uma coisa? E agora, é muito legal, porque... Você já imaginou se só fosse sol, 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 sol? Calor, 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 todo dia, todo dia, né? Eu acho tão legal quando, sabe? Muda, porque te dá a chance de mudar também, sabe? Te dá a chance de ver uma coisa diferente. Gente, cara, se não tivesse esse chuvão hoje aqui em São Paulo, não ia ter um arco-íris duplo. A temperatura de Curitiba, olha só. Curitiba deu uma bela esquentada hoje, né? E agora vai começar a baixar. E aí, olha, Curitiba também, né? Ela ainda fica abafada. Sexta-feira ainda vai ser um dia abafado em Curitiba. Mas depois, olha só. Um fim de semana todo fresquinho também. Então, vamos fazer o serviço agora? Vou viajar no fim de semana. Para onde é que você vai? Fotografa o tempo, tá? E manda para a gente. Fica de olho na previsão. Então, vamos lá. Você vai viajar? Vai para o sul do Brasil? Por um acaso? Está saindo do norte, do nordeste, do centro-oeste, do sudeste? Vai para algum lugar no sul do Brasil? Vai para Curitiba, por exemplo? Então, se prepara. Porque Curitiba vai ter um fim de semana fresquinho, né? Se você for do tipo friorenta, leva um casaco sim, tá? Porque esquece essa história de abafado, calor, não. Vai dar para sentir um friozinho em Curitiba. E a temperatura em muitas áreas do sul do Brasil também vai ficar bem amena. As noites, tirando ali o extremo norte do Paraná, que também vai dar uma refrescada, tá? Mas na maioria das áreas do sul do Brasil, esse é um fim de semana que acho que vai dar até para dormir de cobertor. Você vai passar o fim de semana na Serra Gaúcha, na Serra Catarinense, tomando chocolate quente, né? Porque, olha, vai rolar um friozinho. Muitas áreas aí do interior do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, terão temperaturas até em torno dos 10 graus nesse fim de semana, tá? Essa massa polar, ela nem é super forte. Mas vai dar o seu recado e ela vai embora rapidamente. Então é o fim de semana, sobra um pouquinho desse friozinho para segunda-feira e depois já começa a esquentar de novo. Mas e aí, você vai dar uma refrescada em Mato Grosso do Sul? Não, praticamente nada. E nem mesmo pelo interior de São Paulo. Pouquinho. Vai entrar um ventinho fresco lá em Sorocaba, Curitiba, Piracicaba, Bragança. O pessoal de Piracicaba também vai sentir um ventinho de Sudeste, de Bauru. Então, digamos assim, vai ficar menos quente. Mas essa refrescadinha mesmo, de sentir até um friozinho, não vai rolar, por exemplo, em Bauru, em Presidente Prudente, em Ribeirão Preto, isso não. Vai sentir uma aragem, um ventinho fresco. Agora, aqui em São Paulo, não. Aí já vai dar para até curtir um friozinho mesmo. E você está indo para o Sul de Minas, está indo lá para a Campos do Jordão, também vai dar uma refrescada. E eu tenho certeza que o pessoal que está em Minas, né, e agora que está no Rio, que está em BH, está todo mundo esperando, assim, né? Acho que nós sabemos o que vai rolar. Vamos fazer bolo para comemorar a chegada da Frente Fria no fim de semana. É isso que vai... não é isso que vamos fazer. Vamos fazer um rocambole de doce de leite, entendeu? Para comemorar a chegada da Frente Fria no Rio de Janeiro. A gente toma com café, vocês vão ver que combinação perfeita. Frente Fria com rocambole de doce de leite. Vai ser perfeito. Depois você me conta na segunda-feira, tá bom? Olha, eu desejo a todos vocês uma ótima primeira noite de outono, certo? E nós vamos, então, acompanhar essas chuvas que ainda estão acontecendo agora de noite. Vamos ver como é que... Vou analisar de novo. Vou colocar um destaque no site, tá? Vou analisar de novo essa nebulosidade, refazer a previsão, para ver as melhores áreas para observação do evento hoje da ocultação de Saturno pela Lua. Então, eu vou refazer a previsão daqui a pouquinho. No mais, é o seguinte, cuidado com a chuva, tá? E vamos nos preparar para uma sexta-feira com chuva aqui em São Paulo. Já tem chuva no Paraná, aí tem chuva no Rio, BH, Rio Grande do Sul já vai começar a ter o sol de volta, certo? Tem chuva até no Nordeste, ainda tem muita chuva para acontecer, certo? Então, uma ótima noite para vocês e amanhã tem mais, tá bom? Tchau!